E aí direto dos gramados do Lindolfo Monteiro, a gente vai para a história, para a memória do futebol, especialmente das Copas do Mundo, no baú do Buí, né Buí? Muitas preciosidades sempre aí no seu baú. É isso, Nádia. E hoje vamos lembrar até a monarquia, bem antes de começar a Copa do Mundo. Mas, começando o baú, a primeira coisa que eu vou tirar é um livro publicado na Itália, jogador de Copa do Mundo, Mazola, o brasileiro campeão do mundo em 1958. Depois da Copa ele se transferiu para o futebol italiano e publicou este livro, como se ruega bem é futebol. José Altafinho, Mazola, os italianos se chamavam de José. José Altafinho, nosso Mazola, publicou este livro. Não sei se alguém aprendeu. Aqui, depois da conquista da Copa de 70, o futebol ganhou uma dimensão tão grande assim de motivação, Nádia, que foi publicado este livro aqui. É um livro revista para pintar, né? Literatura Infanto Juvenil. E eu que pintei, ó. Ah, para você que pintou? Foi, está aqui, Zagalo. Bacana. E é um livro publicado em 1971. Agora, vinil, 1958. Está aqui esse vinil da Copa de 58, Brasil, campeão em 1958. Mais um disco de vinil produzido na época. Ganhei de lembrança do árbitro Emílio Marques Mesquita, que apitou jogos de eliminatórias da Copa do Mundo. Agora, uma fotografia. Isso aqui foi o seguinte. O Náutico veio jogar em Teresina, Nádia, pelo Campeonato Brasileiro. E eu pedi ao técnico Carlos Alberto Torres uma camisa do Náutico para o nosso acervo. E ele disse, olha, a camisa eu não consegui, porque o Náutico perdeu o jogo e tal. Você quer uma foto minha? Eu digo, serve. E aí, ele autografou esta foto ao Museu do Esporte do Piauí. Daí uma lembrança do Carlos Alberto Torres, campeão do mundo em 70. Agora, o Baú traz essa revista também em 1958. É uma revista especial sobre Copa do Mundo, sobre a conquista do Brasil. Está aqui a capa da revista. Não era fotografia colorida, fotografia preto e branco, mas graficamente pintada, aqui no verso Gilmar. E em cada página da revista, você pode acompanhar, ela vem com a biografia de jogadores campeões do mundo pela seleção brasileira. Agora, o mais interessante, Nádia, você não vai me perguntar o porquê, porque eu não sei lhe responder. O que faz Dom Pedro II aqui, nessa página especial da revista, sobre Copa do Mundo? Aqui a história de Dom Pedro II, imperador, que eu não sei se... Como você já leu a revista, não tem relação nenhuma, né? De jeito nenhum. Ele aí com a Copa de 58. E é dessa Copa de 58 o nosso áudio, do Baú do Buim. Vamos lá, na época. O áudio que vamos trazer. Quando o Brasil foi campeão. Vamos aqui para o nosso rádio. E o áudio é exatamente Copa de 1958, o Brasil e Suécia na decisão da Copa. Suécia fez o primeiro gol, e o Brasil decolou para o título neste jogo, após este gol de empate marcado por Vavá, em jogada de Garrincha. Vai o Brasil para um ataque com Garrincha. Hoje na linha do fundo, a boca do gol! Vavá empata a partida para a equipe brasileira. Gol do Brasil. Recorridos precisamente. Nove minutos de luta na primeira etapa. Ah, então, né, Buim? Isso, Nath. Em 1958, ano do título do Brasil lá na Suécia. Perfeito. E interessante, Nath, é que o segundo gol foi exatamente igual a esse primeiro. Garrincha cruzou, o Vavá entrou. A diferença é que um gol o Vavá fez com o pé esquerdo e o outro gol com o pé direito. Olha, para falar na Copa de 58, eu quero destacar para você que a revista Cidade Verde, que já está nas bancas esta semana, se encontra um dos melhores pontos de venda de todo o Piauí, e a capa é o novo governador do Estado, do Antônio José de Moraes Souza Filho, e tem o Caderno Cidade Verde Amarela, que o Buim destaca. Essa semana a gente falava da Copa de 58, justamente um dos craques da Copa de 58, ele, na verdade, jogou quatro mundiais, o Castilho, e tem uma ligação forte com o Piauí. Tinha? Porque já faleceu, não é, Buim? Está trazendo essa reportagem de destaque da revista. Isso, nós trazemos toda a edição do encarte da Copa, nós trazemos uma personalidade que jogou a Copa do Mundo, que foi a Copa do Mundo, e tem alguma ligação com o Piauí. E, desta vez, nós focalizamos o Castilho, que jogou quatro Copas do Mundo, em 54 como titular, 50, 58 e 62 reserva, e foi técnico do Tiradentes, e também trabalhou com categorias de base na Fundação de Assistência Geral do Esporte do Piauí Fajep, onde ele trabalhou, inclusive, com o Dígimo. Está aí, olha, a revista está nas bancas, e você pode não só ler, como colecionar, que é muito bacana, porque tem histórias muito lindas e inesquecíveis dos mundiais que o Buim traz. Obrigada, Buim, aqui pelo Baú. Na semana que vem tem mais Baú do Buim, e no próximo bloco...